Salve, rapaziada, rapaziada, vou fazer o react, mano, da porra, praticamente, eu considero a minha segunda família também, né, mano, não sou cantor, não, mas faço o react, tá ligado? Então, Distrito 23, ter o máximo respeito a eles, tá ligado, rapaziada? Queima de arquivo, Chãozinho, Racovi, Raflow, ProdLB único, Ep, Sagrado Família 23, e é isso, fé em Deus, vamos que vamos, os caras são bravos, me seguem muito, rapaziada, me ajuda a bater 20 mil no meu Instagram e 100 mil aqui no meu canal do YouTube, vamos que vamos. É a segunda já, tá ligado, que eu já fiz o primeiro, agora eu vou fazer a segunda agora, tá ligado? Caralho, tropa sem neurose, vocês botaram pra foder mesmo, queimaram o X9 vivo. Aí, camisa brava, vai tomar no banho, Distrito, papo reto, Distrito é muito bravo, tá uma organização muito foda, mano, tá ligado? Tá indo muito mais além. DenHiro, com trap mano, sem ter queima de arquivo, Nenhum grainabala, sua má intenção nunca passou batida, Eles querem que eu borra, mas cada vez mais, eu tô me sentindo vivo, quem tá ritmando 1991 você sabe, Sagrado Família, é nó or not do Distrito, Nós que bota, pa foder, e na segurança? 계llo Br Stevenson, Pan linenou 1820 30, e é isso, eu tenho pessoas que tiveram abdito? Tá ligado, Gegente independentão de 40. Assim, eu tô muito ansioso, não entendo quanto no meu talkão, tá ligado na Rcisota? dependendo aos normais, se equilíbome, sou eu criticado nestes, mas acompanhando por conta da R pays, Sempre fui pureza, comer de fé Sempre na risca, sem deixar na reta Na pista aprendi a não ter muita fé E hoje não é qualquer coisa que me afeta Tem a irmã nem que tá sempre na visão E outros tá sempre portando peça Aqui os mena crescem sem opiça E vira referência pra favela Toma cuidado onde pisa Cheiro de X9 sobe com pneu queimado A favela tá em festa Eu plantei milharal nesse campo minado Comédia com barra de brabo Fala na net, mas pessoalmente ele chupa meu saco Ponto no dedo fiel, eu sei bem quem vai parar do meu lado Nós criamos Luzas de time com vulgo 23 nas costas O que nós vive, nós conta Tropa do 23 pode puxar na relíquia do jogo A fumaça sobe, ela joga Rebola pro trem mais caro no complexo O 9 virou imã de choque Se eu entro no beco, eu já vejo um loco assustado com a sombra Minha mãe sempre falava, filho, tu vigia Me não confiar e quem sempre sorria Me não me curvar perante a cobardia Nunca deixei ninguém me tirar de outro Nunca deixei na reta, eu sustento o que eu falo A porra de um direto é bagulho de... O crime que tu fala que vive, rola que deleu Que tu acha que viu, não foi do travejado Traçante Fudindo dentro do quarto e tu acorda no desesperado Desesperado Nossa senhora na estante protege mais um favelado Que só tem fé Saiba que todo esse medo é 100% culpa do estado Culpa do estado Essa porra é um campo minado Então salve-se quem puder Nós tá fazendo dinheiro com trap, mano, sem ter queima de arquivo Nenhum mal me abala, sua má intenção nunca passou batido Eles querem que eu morra, mas cada vez mais eu tô me sentindo vivo Quem tá ritmo no legal cê sabe Sagrada família nós do distrito Caralho Com a galera de máximo respeito, quero parabenizar Todo roteirista Todos que participaram também do videoclipter, tá ligado? Na organização do roteiro, dos bagulho todos Porque ficou muito foda, a câmera foda O distrito teve uma evolução que tá num patamar muito mais avançado, tá ligado? Eu mostrei mais O John Zemein surpreendeu demais Pegou um reflôno muito foda O Rakovi, a troca de flow dele impressionou demais também E o Raflow, mano, ele já é foda, tá ligado? Todos eles são foda Mas ele tá impressionando muito o Rakovi com a mudança de flow dele Que ele tá conseguindo fazer O John Zemein tá meio monstro demais E o Raflow, foda demais E rapaziada, é só porque nós tá sério que nós tá bolado não, mano É que nosso sorriso não é pra qualquer um não Foi o que o John Zemein falou, tá ligado? Rapaziada, muito foda Gostei demais, de verdade mesmo Cara, parabeniza a todos Todos se destacaram Um ótimo trabalho que eles fizeram E é isso, mano, pra cima, pra cima Pra frente que se olha E é isso, mano Gostei demais Máximo respeito Tamo junto, distrito Fé em Deus Merda E é isso, mano, pra cima, tá ligado? E é isso, mano, pra cima, tá ligado? E é isso, mano, pra cima, tá ligado? Obrigado.